238 milhões de reais vão ser investidos em projetos de empresas brasileiras que atuam na área de defesa. Os recursos vão sair do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Defesa vão investir 238 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em dezenas de projetos da indústria nacional de defesa. Ou seja, investimentos para que o país aumente a capacidade de inovação na área de tecnologia militar. Estamos hoje anunciando então a suplementação atendendo 22 projetos com 238 milhões de reais. É a maior liberação e anúncio de liberação de recursos e subvenção para a indústria de defesa do Brasil. Pode entrar como consumidor ou como revendedor, que é a parte mais fraca e pode ser substituída por qualquer outro país. Ou com a parte nobre, que é ter uma infraestrutura adequada, as indústrias terem condições de desenvolver a tecnologia e entra pela outra ponta da curva sorriso, que é do desenvolvimento da produção científica. E isso tem valor agregado e é difícil de ser substituído. Os representantes das empresas que tiveram seus projetos contemplados receberam certificados pela inovação, além, é claro, do financiamento correspondente. Grandes potências mundiais, por meio de suas agências de fomento, como a FINEP, apoiam empresas no desenvolvimento de tecnologias estratégicas. No caso de países em desenvolvimento, o esforço adicional é para superar desafios no acesso à tecnologia de caráter estratégico, muitas vezes negado pelos países que a dominam. O ministro da Defesa destacou que as indústrias de engenharia militar, além de contribuírem para a segurança nacional, também geram muitos empregos formais. Movimentando aproximadamente 4,78% do PIB, gerando cerca de 2,9 milhões de postos de trabalho diretos e indiretos, o que representa 2,2% de empregos formais.